O número de transplantes de órgãos no Rio Grande do Sul foi recorde em 2015. Mais de 2.200 cirurgias, a maioria envolvendo doação de rins. A Secretaria da Saúde apresentou os dados hoje e anunciou um novo programa de acesso a medicamentos de uso contínuo para os transplantados. Mireia tem apenas 12 anos e há pouco mais de dois vive como transplantada. O rin que recebeu salvou a sua vida. Minha pressão subia, eu ficava com mal-estar, ficava inchada, ficava tudo. Não conversava com meus amigos, não ia para a escola, um monte de coisa. E agora tudo isso mudou, como é a tua vida agora? Agora é tudo normal. Vou para a escola, tomo água, que não podia tomar água. Corro. Hoje o Rio Grande do Sul é um dos estados mais eficazes na doação de órgãos. O rim é o mais procurado. Em outubro do ano passado, a fila de espera registrava 882 pacientes. Em segundo lugar, aparecia o fígado, com 176 pessoas na espera. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, o ano de 2015 marcou um recorde no número de transplantes. Foram 2.274, 557 apenas de rins. Parte das doações vieram de familiares vivos dos pacientes. Outra de pessoas com morte cerebral atestada por uma equipe médica. E é justamente aí que mora um antigo problema. De todos os obstáculos que se pode enfrentar para a doação de órgãos de pacientes com morte encefálica diagnosticada, um dos principais é a conscientização das famílias. Só no ano passado, em 40% dos transplantes não realizados, o motivo foi justamente a falta de autorização dos familiares. Mas o Estado tem trabalhado para mudar essa realidade. Todo o trabalho é de conscientização das famílias e pedir para que as pessoas, em vida, se coloquem como doadoras de órgão. Para que na eventualidade de um evento que possa colocar essa pessoa em morte encefálica, a família tenha conhecimento de que ela é um doador. Esse é o aspecto mais importante. Não adianta assinar um documento e não transformar isso numa informação para a família. Porque em última análise, quem vai autorizar é o familiar. A partir de hoje, o Estado lança uma nova política de dispensação de medicamentos para transplantados. O hospital que quiser aderir poderá entregar os medicamentos para os pacientes na própria unidade onde são feitos os exames de revisão. Até então, o transplantado precisava ir até a farmácia buscar os remédios necessários para o tratamento.